Fala, meus queridos! Como é que vocês estão, hein? Hoje, sábado, dia 5 de outubro, estamos aí apenas a poucas horas do grande dia. E eu venho falando já há muito tempo, meus amigos. Essas eleições serão as mais importantes dos últimos tempos, tá? Porque vão servir de base pra 2026. Então, neste ano, eu peço que você vote, seja onde for, num candidato que esteja alinhado com a defesa da liberdade, com a defesa da democracia. A verdadeira democracia, não a relativa que o Lula fala. Não vote em candidatos, já risca da sua lista aí. PSD 55, PT 13, PDT número 12. Pra quem não se lembra, o PDT é o partido que ingressou com a ação, que tornou o presidente Bolsonaro inelegível. Não vote aí no PSOL 50. Enfim, toda essa galera de esquerda, risca da sua lista. Procure conservadores pra ser o seu candidato a vereador, pra ser o seu candidato a prefeito, seja onde você morar, tá bom? Então, vote em candidatos que sempre estiveram ao lado do presidente Bolsonaro, que sempre lutaram pelas pautas da direita, que sempre defenderam os valores que você acredita. Pesquise o passado. Não vote em qualquer um. Ainda que seja um vizinho, um conhecido, vote se a pessoa realmente merecer a sua confiança, merecer o seu voto. Vote num vereador como se estivesse votando num senador. Porque é exatamente isso que vai acontecer. São os vereadores que vão compor a base pra 2026, pra eleger os deputados, senadores, governadores e o presidente. Seja o presidente Bolsonaro ou qualquer um que ele indicar em razão da sua ineligibilidade, né? Tem muita água pra rolar, pode ser que as coisas mudem, enfim. Mas é realmente importante porque são os vereadores que têm a força popular e que vão compor a base pra 2026, meus amigos. Por isso essas eleições são tão importantes. E aqui em São Paulo, novamente, eu peço a sua confiança, peço o seu voto, porque nessa reta final, meus amigos, a essa altura do campeonato, faltando horas pra eleição, cerca de metade da população não sabe em quem vai votar pra vereador ainda. Não escolheu ainda. Ou não vai escolher. É isso. Infelizmente é isso. Então eu peço, nessas últimas horas, você que já conquistou mais um ou dois votos pra mim, você que já conversou com um amigo, com um familiar, por favor, converse com o vizinho. Vai lá, bate na porta dele, chama no WhatsApp, posta num grupo, mas realmente a gente precisa convencer os indecisos ou aquelas pessoas que não vão votar em ninguém. Ou vão votar em alguém que coloca um santinho ali perto do colégio eleitoral. Amanhã vocês vão ver, vai ter um monte de santinho no chão. Tem gente que pega e vota no primeiro que aparecer. Meu não vai ter. Ninguém da minha equipe vai fazer isso, eu não vou fazer isso. Mas muita gente faz. Então, por favor, converse com as pessoas, né? Vai lá no meu Instagram, no meu Facebook, tira uma foto do meu santinho que tá lá no meu perfil e manda pra pessoa. Manda lá, ó, pessoal, vota no menino aqui, ó. Vale a pena. Ele vai representar você muito bem. É honesto. Acompanho ele há muitos anos. Se a gente fizer isso, se cada um de vocês fizer isso, a gente vai chegar lá. Eu tenho certeza disso, meus amigos. Só que no canal a gente tem capacidade pra chegar lá. Agradeço a todos que estão me apoiando, que estão fazendo campanha, que estão compartilhando os vídeos, que estão me ajudando desde o início, né? Muitos até desde 2022, na última campanha. Agradeço demais. Não tenho palavras pra agradecer. E vocês vão descobrir, quando eu for eleito, que eu sou uma pessoa grata. Eu vou retribuir tudo isso que vocês estão fazendo pra mim, de graça, sem comprar nada. Eu vou retribuir com trabalho. Eu vou retribuir com honestidade. E eu vou retribuir sendo a pessoa que eu sempre fui e mantendo os meus valores. Muito obrigado. Agora, falando em campanha, não é? Tem muita gente por aí que tá escondendo o Lula no bolso. Pois é. Tem gente com vergonha do Lula. O Eduardo Paes lá no Rio de Janeiro é um exemplo, né? Ele tá com o Lula no bolso, não esconde. Agora, aqui em São Paulo, o Boulos é corajoso. Isso aí a gente tem que admitir. O cara é corajoso porque teve a coragem de receber o Lula. Hoje teve um comício aqui em São Paulo, né? Dá uma olhada nisso aqui, ó. Vídeo sempre, lógico, do mesmo nível, ou então de baixo pra cima, né? Nunca de cima pra baixo. Nunca tem imagem aérea nos comícios do PT e da esquerda, né? Porque senão mostra o fracasso que é. Todo mundo de vermelho ali, né? Olha isso aí. Olha isso, cara. Que ridículo, né? Que ridículo, cara. Olha, flopou, né? Eles colocam aí essa imagem do mesmo nível pra não mostrar o fracasso que foi. E aí nós temos aqui a foto oficial do evento, né? Temos aqui a Marta, a Janja, todo mundo de vermelho, né? O Boulos, o Lula, Marina. Acho que essa aqui é a Herondina, não sei. Deve ser a Luísa Herondina, né? Coloca aí nos comentários quem tiver certeza. Mas nessa foto aqui, rapaz, deve ter uns 400 anos de cadeia, hein? Eita, que essa foto aqui tá pesada, hein, meu amigo? Tá pesada mesmo. Enfim, flopou. Foi ali uma meia dúzia de gatos pingados, né? Foi uma militância paga, assessores, todo mundo que tem alguma boquinha. Mas segundo o Datafolha, deve ter comparecido aí umas 20 milhões de pessoas, né? Na Paulista hoje. Com certeza, né? Óbvio, óbvio. Quando é manifestação de direita, não. Aí é 30 mil pessoas, 40 mil pessoas. Mas aqui deve ter tido umas 20 milhões, no mínimo. Pra falar bem por baixo aí mesmo. Agora, é isso, meus amigos. Foi uma campanha muito atípica. Tivemos várias adversidades. Aqui em São Paulo mesmo vai ser uma caixinha de surpresas, né? Tudo pode acontecer amanhã. Pode dar Nunes e Marçal. Pode dar Nunes e Boulos. Pode dar Marçal e Boulos. Pode dar tudo amanhã, né? Tivemos muitas adversidades até aqui. Sofremos ameaças. Pois é. Vocês repararam que em 2022, quem acompanhou, lembra que eu falava a minha agenda. Falar, ó, amanhã eu vou estar em tal lugar. Ó, amanhã eu vou estar em tal lugar. Vou visitar tal local, né? Esse ano, inclusive, eu mudei até o meu nome de campanha. Eu sou cabo da Polícia Militar aqui de São Paulo. Sou bombeiro há 15 anos. E na eleição passada eu usei o nome Cabo Day com Silva, né? Eu sou cabo. Enfim, nós, militares, geralmente, quando concorremos, usamos aí com muito orgulho a patente, né? Como nome de campanha. Mas nesse ano eu mudei. Por quê? Porque venho sofrendo ameaças, reiteradamente. E muita gente, inclusive, que me apoiou em 2022 falava, pô, Daycon, eu queria até pôr um adesivo no teu carro, no meu carro, né? Um adesivo teu no meu carro, aqui na minha casa e tal. Mas como tá escrito cabo, né? E eu moro em comunidade e tal, né? Pra não correr nenhum risco, preferi não colocar. Então, pra vencer essa barreira desse pessoal democrático que não aceita candidatos que não sejam apoiados por eles, né? Nas regiões que eles moram, eu tive que mudar o nome de campanha. Mas eu me refiro só a esse tipo de ameaça, né? Olha isso aqui também, ó. Comentários como esse aqui foram comuns. Comuns. Tá aqui, ó. O cara dizendo que eu ataco o presidente Lula. Eu não ataco, eu falo as verdades. O cara foi condenado, foi preso 580 dias na cadeia. Isso não é ataque. Chefeou o maior esquema de corrupção da história da humanidade. Isso não é ataque, é a verdade. E ele dizendo aqui, né? Que eu querendo calar professor. Não quero calar professor não, meu amigo. Eu sou professor também. O que eu não quero é que o professor em sala de aula fale pra menino e pra menina que eles podem ser meninos ou meninas, a depender da escolha deles. Eu não quero isso. O professor tem que dar aula, tem que se restringir a seguir o conteúdo programático. Não a militância ideológica. É contra isso que eu luto. É isso que eu vou trabalhar pra acabar. Mas tem gente que não gosta, né? E estão aí, ó, me ameaçando. Tua hora vai chegar. Como eu disse no vídeo mais cedo, minha hora vai chegar e vai ser amanhã. Porque eu serei eleito e essa palhaçada aqui vai acabar. Agora, pra finalizar, meus amigos, estamos aí a poucas horas das eleições. E acreditem, muita gente, quase a maioria, não escolhe candidato ou deixa pro último minuto. Então, por favor, esse é o momento de você conversar com as pessoas, de você convencer um vizinho, um amigo, alguém do trabalho, de postar nos grupos. Porque a maioria, ou quase a maioria, não escolhe nenhum candidato, acaba votando em qualquer um ou acaba não votando em ninguém porque acha que o vereador não tem importância. A gente move a política no Brasil com os vereadores, meus amigos. E pouca gente tem consciência disso. E olha, é totalmente possível, aliás, é mais do que possível a gente chegar lá. É provável que a gente seja eleito aí sem ajuda, inclusive, de consciente eleitoral. A gente tem essa capacidade. Olha só, se a gente somar YouTube e Facebook, que são públicos diferentes, nós estamos falando aí de quase 500 mil pessoas. 500 mil seguidores que seguem aqui o meu perfil, que acompanham o meu trabalho. De 10 a 15% desse público é aqui de São Paulo. Se a gente considerar aí, vai, 10%, mas pra jogar lá embaixo, nós estamos falando de 50 mil pessoas. Se dessas 50 mil pessoas que são aqui de São Paulo, da cidade de São Paulo, né? Se dessas, desses 10%, que são 50 mil, se metade disso votar em mim, nós já estamos falando aí de 25 mil pessoas. 20 mil, pra jogar lá pra baixo, pra ser bem pessimista. 20 mil pessoas, já é o necessário pra ser eleito. De 20 a 30 mil, é o que eu tô na expectativa aqui pra ser eleito dentro do meu partido. Dentro aqui da minha coligação, de 20 a 30 mil votos. Só que a gente sabe, muitas dessas pessoas acabam votando em outros candidatos. Candidatos, inclusive, que vão ser puxadores de voto, como, por exemplo, a Sonaira Fernandes, que é apoiada pelo próprio presidente Bolsonaro. Ela vai puxar uns 3, 4 com ela. O problema é que a gente não sabe quem serão esses 3, 4. Provavelmente serão alguns fisiológicos lá do PL. Tem a Zoe Martínez, que vai puxar mais uns 2. Tem o Lucas Pavanato, que vai puxar mais uns 5, 6. E são todos fisiológicos. Então, vejam só, muita gente deixa de votar em mim pra votar nesses que já estão eleitos. E essas pessoas não vão ajudar a eleger essas figuras aí que eu citei. Vão ajudar a eleger outros, né? Porque elas serão puxadoras de votos. Então, humildemente, eu peço, vote em mim. Vote em mim e convença mais alguém. Se você já convenceu, ótimo. Deus abençoe, muito obrigado. Mas é hora de convencer mais um. Mais um amigo, mais um vizinho, alguém do trabalho. Posta nos grupos. Vai lá no meu perfil, na rede social, no Instagram, no Facebook. Tira foto do meu santinho e manda pra pessoa. Ó, vota no rapaz lá. Dá esse voto de confiança pra ele. Você não vai se arrepender. Ele vai te representar muito bem. Ele não vai mudar os seus valores, os seus princípios. Ele vai continuar firme. Vai representar muito bem. Gente, fazendo campanha de rua, eu convenci até gente de esquerda a votar em mim. Você acredita? Eu chegava nas pessoas, né? E apresentava o meu santinho aqui, ó. Meu trabalho, né? Falava, ó, tudo bom, ó. Sou Deicon Silva, candidata a vereador. Ah, não, cara. Mas Bolsonaro eu não gosto, não. Aí eu peguei... Teve uma mulher que ela tava com uma criança, né? Na mão. Filha dela. Aí eu peguei e falei, ah, não, tudo bem, senhora. Vem cá, ó. Aqui atrás tem as minhas propostas. Me diz uma coisa. É sua filha? Não, é minha filha. A senhora acha certo um professor em sala de aula falar pra sua filha que ela pode ser menina ou menino, a depender da escolha dela? A senhora acha certo um professor falar de sexo pra sua filha em sala de aula? Ela pegou e olhou pra mim e com muita certeza falou, claro que não, acho isso um absurdo. E eu falei, pois é, mas isso acontece em muitas escolas aqui em São Paulo. Então, dá uma lida aqui nas minhas propostas. A principal delas, ó, doutrinação ideológica, ideologia de gênero, eu vou lutar contra isso. Ela parou, leu e falou, caramba, meu, realmente não tem ninguém falando disso aí não, viu? Ó, pode confiar, eu vou votar em você. Você apoia esse cara aí, eu não gosto do Bolsonaro, mas eu vou votar em você porque você tá defendendo as nossas crianças. Então, ó, pode apostar, eu vou votar em você, mas eu vou te cobrar. Levou meu material, pediu mais, pediu mais, ó, me dá mais aí que eu vou distribuir lá pras minhas amigas no bairro. Pediu mais, levou e foi isso. Então, mesmo essas pessoas que são de esquerda, elas têm filhos, elas têm famílias e elas são contra o que é errado. Por algum motivo elas caíram nessa ladainha aí que o PT propaga e isso aconteceu. Mas são pessoas de bem. Então, vamos lá, a gente vai chegar lá, vamos mudar São Paulo, vamos lutar pelo Brasil porque esse é só o primeiro passo, esse é só o primeiro degrau. É isso, meus amigos. Vejo vocês então amanhã, depois da apuração, quem sabe, né? Dependendo do resultado aí, eu não sei como eu vou estar, né? Espero que comemorando, mas certamente eu vou abrir uma live, vou fazer um vídeo pra gente comemorar junto essa vitória. Conto com vocês, seja o que Deus quiser, tá nas mãos dele agora e de vocês. Fizemos a nossa parte, muito obrigado a todos e é isso. Amanhã, 20600, 20600 na cabeça. Deus, pátria, família e liberdade. Muito obrigado a todos. Obrigado, psicos. Vamos lá.